Pois bem, olha que coisa, hein? Vocês viram ontem, né? Houve finalmente o acordo e a aquisição do Twitter pelo Elon Musk. Como eu expliquei pra vocês, esse processo não é uma coisa imediata. Vai haver aí um período de transição em que ele vai pagar os acionistas, vai se assinar todo o acordo, a empresa vai passar a ser uma empresa fechada, então o Elon Musk vai ser o dono. Não está claro ainda que tipo de mudança estrutural ele vai fazer dentro da empresa. Tudo que a gente sabe é que ele falou que pretende levar o Twitter mais para a liberdade de expressão. Como eu ressaltei ontem, eu não sei o que isso significa na cabeça dele, porque embora o pessoal da esquerda acuse ele de ser um absolutista da liberdade de expressão, é engraçado como eles usam isso com um termo ruim, né? Ou seja, virou-se o nome de censura. Os caras querem censura, eles querem que as pessoas sejam proibidas de dizer determinadas coisas, né? É realmente impressionante esse fenômeno da esquerda que virou censuradora. Chamam isso de ser contra absolutismo na liberdade de expressão. Mas enfim. Mas o próprio Elon Musk falou que não é um absolutista, que ele acha que o Twitter deveria irritar igualmente os 10% mais radicais à direita e os 10% mais radicais à esquerda. Isso é uma coisa que me preocupa. Não sei o que ele quer dizer com isso. Vamos entender como é que ele vai implementar esse troço. Eu acho que vai ser positivo a mudança, tá? Não me entenda mal. Eu acho que vai ser positivo. Mas, vamos ver, né? Uma outra coisa que ele me falou que preocupou é o fato de que ele disse que, ah, não, que usuários devem ser pessoas físicas, devem se registrar especificamente. Isso, não sei se ele sabe, mas tem um monte de robôs que são sistemas no Twitter que funcionam muito bem. Assim, não é? Não estou enganando ninguém. São robôs de utilidade. Você pode mandar eles salvarem um Twitter. Você pode mandar eles fazerem um monte de coisa. Enfim. O fato é que vamos ver como é que vai ser essa liberdade do Twitter aí que o Elon Musk está trazendo. Tomara que seja positivo. Eu acho que vai ser positivo. Mas vamos ver, né? Agora, aí tem algumas notícias que saíram depois disso que são curiosas. A primeira, imagina, será que a justiça brasileira vai querer agora brigar com o Twitter? Vai tratar o Twitter igual tratou o Telegram? Já está aí, ó. MPF avalia questionar o Twitter após a compra do Musk. É, não, como assim? Como assim liberdade de expressão? Que coisa horrível um nazista é essa de liberdade? Não tem isso aqui no Brasil, não. No Brasil tem que lamber as bolas dos ministros do STF e se fala qualquer coisa, assim, por mais que seja uma coisinha de nada lá dos excelentíssimos do STF, tem que ir pra cadeia. Não tem esse negócio de liberdade de expressão aqui no Brasil, não. Questiona mesmo a MPF? Tem que... Que absurdo é essa liberdade de expressão? Onde já se viu deixar as pessoas falarem? Se elas falarem qualquer coisa, elas podem dizer coisas ruins contra o MPF ou contra o digníssimo cabeça de piroca, ou sei lá o que, enfim, caramba, né? É a verdade que a gente está vivendo aqui no Brasil no final das contas, né? Não vai fazer um questionamento sobre quais são as mudanças no combate às fake news durante a gestão do magnato. Eu, se fosse o Alomã, foda-se, meu amigo. Proíbe o Twitter aí, proíbe o Twitter no Brasil, pronto, a mudança vai ser o que eu quiser. Esse pessoal se acha realmente, né, esses políticos, esses funcionários públicos de alto escalão aí do MPF, eles são toda uma classe especial de idiotas, né? Eles acham que mandam no mundo, que não... Eu tenho aqui, ó, fiz um concursozinho público aqui, agora eu tenho direito de mandar em todo mundo. Ah, vai a merda, porra. Não tem direito de porra nenhuma. Tomara que o Alomãs que dê uma enrabada nesse pessoal e simplesmente tire a empresa do Twitter do Brasil, pronto. Pra que ter escritório no Brasil só pra poder esse babaca ficar processando você? Não, tira a empresa do Brasil. Deixa eles chiar aí, chorar, ficar lamentando. É um absurdo esse tipo de coisa. Combate a fake news, é um absurdo esse tipo de coisa. O que eu falei pra vocês, resolve-se desinformação com mais informação. O quanto mais de informação que as pessoas tiver, mais elas são capacitadas de decidir e de perceber o que é falso, o que é verdadeiro. Essa ideia de censurar informação é uma idiotice que não leva a absolutamente nada. Não ajuda em nada a ninguém, a não ser a esquerda. Socialistas adoram censurar. É assim desde a época da União Soviética. É assim toda a história do socialismo. Tem que censurar, porque se as pessoas pensarem demais, elas percebem que o socialismo não funciona. Enfim, isso foi lógico, isso aqui era a coisa mais óbvia que ia acontecer no Twitter. Mas não foi a única coisa. Ontem também, o Twitter trancou lá o servidor de código, deve ter desligado a ponte de DevOps do código pra não permitir alterações no sistema nesse período. Deve ter muito funcionário do Twitter chateado e eles temem que alguém faça alguma modificação danosa no código. Eles não precisam trancar o servidor de código em si, porque o servidor de código certamente tem um sistema de gerência de configuração, tem versionamento do código, então o máximo que pode ser necessário nesse caso é voltar versão anterior do código. Mas certamente é bom desligar a pontezinha do DevOps, né? Pra quem não é da área, DevOps é uma forma, é um mecanismo de que quando o desenvolvedor faz uma alteração no código do sistema e marca essa alteração como completa, como feita, aquilo automaticamente é compilado e colocado em produção. É todo um processo. Eu tô falando assim rapidinho, parece que é uma coisa rápida e automática. Não, tem. Ah, o código passa por inspeção de código, passa por teste unitário, teste integrado, passa por um monte de teste e se tudo estiver ok, aquilo é colocado em produção automaticamente. Isso é o padrão em muitas empresas. Eu imagino, eu não conheço a equipe de desenvolvimento do Twitter, mas eu imagino que lá seja algo similar. E o que eles fizeram muito provavelmente foi isso, foi desligar essa pontezinha lá. Não sei o que eles usam lá. Jenkins, Marvin, Jarvis, enfim. Tem um monte de plataformas de DevOps por aí, não sei qual eles usam. Deve ser isso que tá acontecendo, porque certamente deve ter muitos empregados do Twitter chateados e corre-se o risco deles fazerem alguma besteirinha lá, né? Enfim, certamente tem muita gente que vai dar uma mudança muito grande, mas vai ser uma mudança gradual, tá? Como eu falei, ainda tem todo um processo ainda de contrato e coisa e tal, que vai levar provavelmente alguns meses ainda até que o Elon Musk, de fato, possa apontar o CEO para o Twitter ou ele mesmo sentar como CEO do Twitter, não sei qual vai ser a escolha dele, e começar a mudar as coisas por lá, né? E uma última notícia associada, parece que um dos grandes medos da esquerda é o Trump voltar para o Twitter e coisa e tal, mas o Trump falou que não vai voltar para o Twitter porque ele quer privilegiar a rede social dele, a Trump Social. A Trump Social, a verdade é que não foi aquele sucesso todo que a gente imaginava. Eu achei que eles estavam com uma plataforma ainda muito crua aqui no Brasil, não tá funcionando, não conseguem usar em celular Android, só em celular iPhone, enfim, eu acho que eles lançaram o negócio ainda muito cedo, né? A coisa não teve, não deslanchou ainda. Eu espero que o Trump volte atrás e volte ao Twitter, tá? Não é difícil de imaginar até uma ponte entre as duas publicações para aparecer coisas de uma na outra e etc, né? Mas enfim, o Trump falou que não volta para o Twitter, não quer voltar para o Twitter. Tato. Tava doido para ver o pessoal esquerdista arrancando a calcinha pela cabeça com a volta do Trump? Pô, não há...